Meus cumprimentos a vocês, saudar também o Irá, dizer que para mim é uma grande satisfação participar do evento de vocês através deste vídeo, para informar a respeito da tramitação da PEC 479 de minha autoria, que propõe alterar a Constituição brasileira para inserir um dispositivo que propõe que a banda larga seja um direito fundamental do cidadão. Esse princípio que nós estamos defendendo, que faça parte da nossa Constituição, visa garantir com que a banda larga ou a internet de alta velocidade seja difundida cada vez mais no nosso país, tanto na área urbana, quanto também nas regiões de difícil acesso, nos pequenos municípios, na região rural do nosso país. É importante, por exemplo, que o governo incentive que a internet de alta velocidade esteja disponível nos locais de grande fluxo de pessoas e também em todos os estabelecimentos que trabalham com concessões públicas, como aeroportos. Mas também é fundamental que a gente possa ter a banda larga disponível, banda larga livre, aberta em shoppings, nas praças, nas escolas, nos hospitais. Então, é transformar as nossas cidades brasileiras em cidades digitais. Nós temos exemplos disso em vários países ou cidades pelo mundo afora. Eu posso citar o exemplo de Barcelona, onde estive no começo deste ano participando do congresso ou feira mundial de telefonia móvel, onde, por exemplo, você ao acessar ou entrar num shopping ou para visitar o shopping ou fazer compras no shopping, lá no shopping você tem internet aberta, internet livre. Você pode acessar, pode navegar na rede e assim nos demais lugares que você frequenta. Então, a Barcelona, em razão de ter sido sede de uma das Olimpíadas recentes, então, ela acaminhou em passos largos para se tornar uma cidade digital. Então, é esse projeto que nós queremos para o Brasil. E esta emenda constitucional, inserindo na Constituição que a internet de alta velocidade passa a ser um direito fundamental do cidadão, vai fazer com que governo e empresas possam facilitar a vida de todos nós. Hoje, a internet é imprescindível e quanto maior a velocidade, mais facilidade para você acessar a informação. Inclusive, esta emenda constitucional, ela está também fundamentada...